Abacadeiro Abacadeiro Teu recolimento É justamente o significado Da palavra temporão Enquanto o tempo não trouxe É teu abacate Amanhã será tomate Acontecerá na mão Abacadeiro sai da sal Estou me referindo Porque todo o tamanho Tem o seu arroz Fazendo cedo ou antes De janeiro doce Vem a ser também Abacadeiro Saberás meu parceiro solitário Desse engenharalho Da leveza pelo ar Abacadeiro Saiba que na fazenda Tu me ensina a fazenda Que eu te ensino a namorar É fazenda É fazenda É fazenda Toda Guariroba Abacadeiro Acataremos teu ato Nós também somos Tomado Como companheira Aguardaremos Brincaremos Molega Até que nos traga Tudo Tem o amor Teu coração Abacadeiro Teu recolimento É justamente o significado Da palavra Teu corpo Enquanto o tempo não trouxe É teu abacate Amanhã será tomate Que a noite será tomou Abacadeiro Saberás Ao que estou me rever No corpo E tudo Tava e tudo Tem Seu arroz Fazer Fazer Doce É doce Que eu tenho Doce Tem a ser Doce Tem Abacadeiro Saberás Meu parceiro Solitário Me ensina Liberado Da leveza De o ar Abacadeiro Sabatina Repasenda Tu me ensina A fazenda Que eu te ensino a namorar É paz É paz É paz É paz É paz Estatar Na Guairroba Guairroba Lá A CIDADE NO BRASIL